Brasil das Gerais está de volta e agora a pauta é cinema. Vamos falar sobre a mostra de cinema de Tiradentes, que termina agora neste sábado, e sobre alguns indicados para o Oscar deste ano, já que a lista saiu aí na última terça-feira. Vamos começar então, Brenda, pela mostra de Tiradentes, já que você esteve lá cobrindo mais uma vez a mostra de cinema. Conta pra gente como é que foi a edição deste ano. A edição deste ano teve um tema muito forte, que é o chamado realista. Como que é esse chamado da realidade? O que nos toca nesse momento? Quais as provocações que o cotidiano infringe? E que acaba sendo realidade no cinema também, numa realidade ficcional muitas vezes, porque sempre é uma realidade ali representada. Mas como foi interessante ver, por exemplo, na abertura, além do homenageado, Babu Santana, que é um ator que se despontou como um ator primeiro, no Cidade de Deus. Foi feito todo um trabalho de preparação ali no Morro. Ele é do Morro do Vidigal. E é interessante que ele começou a se despontar como ator e aprender e tudo num projeto que chama Voz do Morro. E ele, mesmo depois de ter conseguido fama, de ter conseguido bons papéis, como ano passado ele fez Tim Maia, por exemplo. Ele é de onde? Ele é do Rio de Janeiro. Ele é do Rio de Janeiro. Ele é o homenageado deste ano. E o interessante é que, mesmo depois de ter sido passado por vários filmes, vários longas, tá se despontando aí, tá fazendo muitos trabalhos, ele resolveu continuar no Voz do Morro. E ele disse que, às vezes, o Voz do Morro produz uns 11 peças teatrais, por exemplo, por ano. E ele participou de uma sete, com toda essa avidez, assim, em aprender, em estar curtindo, e o papel mesmo de fazer arte, né? Porque ele agora tá se dedicando também à música e se dedica às artes cênicas, tanto na parte de teatro quanto no cinema. E ele fez um papel forte, que foi exibido, inclusive, na abertura. O filme de abertura foi Café com Canela. É um filme interessante, que, inclusive, no Festival de Brasília, ele ganhou prêmios também, ganhou prêmio, inclusive, do público. E é um filme que é feito praticamente só com atores negros. Olha só! O que é um pouco raro, né? E o papel que ele desempenhou ali era do médico, né? Que vive uma relação homoafetiva na Bahia. Então, assim, tem toda uma chamada ali para o universo, que às vezes a gente não tá habituado ali a conhecer, né? De como é na Bahia, como é, às vezes, uma região que é mais periférica, e como gira ali todas as histórias, às vezes, comuns, mas que são tão ricas em detalhes, em força de experiência, em força de mostrar o tanto que é a dor de uma perda, uma alegria de uma vida, de um amor. E são histórias simples, mas que realmente tocam muito. Interessante perceber, na narrativa do filme, né? Que eu não tive ainda o prazer de ver como o cinema, ele é um instrumento importante para a reflexão política. Um filme que tem, na sua maioria, atrizes e atores negros, o que é uma raridade, né? E que desconstrói, inclusive, estereótipos e lugares sociais ao colocar um negro no papel de um médico. Porque, normalmente, né? Não só no cinema, mas na televisão, a gente tá acostumado a ver as negras e os negros ocupando papéis de subalternidade, né? Sim. De faxineiras, de garis, né? De vigilantes. Sempre na cozinha. De segurança. Da casa, né? E é muito importante ver que o cinema brasileiro, né? Ele tá trazendo essa reflexão política pras telas, né? E que tá discutindo algo que é importante, né? Na atualidade, porque vem de uma história de um país escravocrata, né? Um país que foi o último a abolir a escravidão nas Américas e que reproduz tão reiteradamente o racismo e esses lugares marginais. Então, assim, a capacidade, a potência do cinema em poder explorar essa reflexão e essa discussão política, né? E colocar questões tão importantes como o racismo na pauta, na ordem do dia. E os filmes mineiros, Brenda? Algo que me chamou muito a atenção foi no filme que chama Arábia. Ele é feito, foi feito principalmente para realizadores de contagem. Ah, que legal. E é fortíssimo o filme. Me tocou muito e, claro, tocou há tantos. Ficaram aplaudindo, assim, no final da exibição várias vezes, assim. Porque é um filme, realmente, que trata de um trabalhador. De um trabalhador, num trajeto de Minas Gerais, é um filme totalmente mineiro. Um que foi feito, inclusive, com o apoio do filme Minas, foi por realizadores mineiros. O ator é mineiro também, o protagonista. É um filme muito de Minas Gerais, o Juninho, exatamente. A gente até entrevistou o Juninho para a agenda, depois vocês vão conferir também. Você trouxe a romance. Vai no Nacional, exatamente. Vai no Nacional. Algumas imagens para mostrar para a gente? Sim, sim. Eu queria mostrar e você vai comentando. Claro, vamos lá. Por favor, vamos ver o que a Brenda preparou. Então, esse aí foi porque a gente foi feito um grande carnaval, né? 300 anos de Tiradentes. E foi nesse clima aí que a amostra de Tiradentes começou. É mais que cinema, né? A diversão é completa. O interessante é que juntaram várias manifestações culturais. Aí está o Babu homenageado. Ele foi o grande homenageado da edição, né? Ele que fez vários filmes, fez uma onda no ar, inclusive, que fala da Rádio Favela. Eu vejo. Aí tem algumas animações também, porque é uma parte interessante do festival. que tem espaço para animação, para curtas, né? E a noite de abertura teve alguma coisa muito linda também, que além dessas manifestações culturais que estavam na rua, tiveram também manifestações culturais no palco. E performances lindas, muito provocantes, assim, em relação a chamar realmente para o que é essa realidade do diverso. Isso é algo que tocou bastante, né? Na participação. E tem participação realmente de artistas e de produtores, realizadores de todos os lugares. E outra coisa que me chamou a atenção é o quanto que as realizações agora estão compartilhadas também, inclusive direção. Tem filmes com dois, três diretores. É o fortalecimento aí dos coletivos, né? É muito coletivo, é muito colaborativo os processos também no cinema agora. Ah, que bacana. Inclusive, dois que vieram, saíram de Belo Horizonte, né? O Arábia, que é o Afonso Schowa e o João Dumas. E o Baixo Centro, o Everton Belico e o Samuel, né? Que co-dirigem. Acho interessante, Brenna, que você tocou num ponto importante, que é o apoio e o subsídio do filme Minas, né? Um edital de fomento ao cinema mineiro, que foi fundamental para colocar o cinema produzido não só em Belo Horizonte, no Estado, mas no cenário nacional, né? O filme Minas, ele cumpriu um pouco o papel que já tinha sido cumprido o edital de fomento em Pernambuco, que levou o cinema pernambucano também para fora do Brasil, para um patamar que não existia. E a gente pôde, né, assistir aí nos dois sentidos a cinematografia mineira, alçando voos longos, né? E conseguindo prêmios importantes. Então, assim, o próprio Festival de Brasília premiou, nos últimos anos, pelo menos três filmes produzidos em Minas Gerais. Acho importante a gente tocar... Essa visibilidade, né? É, e colocar como é importante o papel do Estado, o fomento público, né, nessa... Um apoio à arte. Um apoio à arte, na estruturação, né, de um segmento, que até então era invisibilizado no Estado. Lembrando, você lembrou bem aí do filme Minas, que a Rede Minas exibe com muito orgulho aqui na nossa faixa de cinema, algumas produções contempladas. E teve o Olhar Independente também, que é um outro edital de fomento, que logo já vai estar na programação também da Rede Minas. E a Kodemig, inclusive, anunciou que vai ter outras premiações, outros editais aí para o audiovisual mineiro. É algo que foi anunciado na edição do... É que faz a gente ficar feliz. Do cinema, é. E otimista aí, né? Foi lá em Tiradentes mesmo. Agora, gente, vamos, então, agora de Tiradentes Minas Gerais para Hollywood. Vamos falar de Oscar. Saio aí na última terça-feira. Então, a lista, a famosa lista dos indicados do Oscar 2018. E a Brenda escolheu aí alguns destaques para comentar para a gente. Brenda, o que é que chamou sua atenção esse ano? Não tem jeito de não destacar, né? A Forma da Água. Vai estrear 1º de fevereiro. Estou louca para ver. Não assisti, claro, porque não estreou no Brasil ainda. Mas está super bem falado já. E é um filme super bem falado. E a história é um pouco estranha, né? É uma... A personagem principal, né? Ela é uma muda que trabalha num lugar que ela é super desafiada. E dentro dessa questão, ainda parte ali por um anfíbio no meio. Então, é uma história super fantástica. Uma ficção. A gente tem imagens. Mas que toca em algo muito profundo. Vamos lá ver. Vamos ver para a gente entender o que a Brenda está contando. Vamos lá. Se você conhece algo sobre o que transpired aqui, é uma obrigação de reportá-lo. O que ela está dizendo? É bom. Olha como você não conhece algo. O que é a preocupação? O que os soviets querem? O que você tem? O que você tem? O que você tem? O que você tem? Você tem alguém que está enviando ou fora do labo? Não tem medo de ser normal. Esse é o mais sensível que houver houver em este facility. O que eles chegaram aqui? Nós estamos procurando um grupo altíssimo de menos 10 men. Eficiente, ruthless. Preciso de prejuízo. Eu vou estar sincronizando nossos watches como eles fazem no filme. Son, enfoque essa messa. Você entrega, é o que você faz, você entrega, certo? Certo? Se você sabe algo que você não está dizendo, você tem que me dizer. Ah, já fiquei doida pra ver. Roteiro instigante, hein, tá? É um dos premiados que são escolhidos pra ser premiados porque estão indicados a melhor roteiro também, melhor atriz. Passada na década de 50? São 13 indicações, né? E Brasil, como é que ficou o Brasil esse ano? O Brasil esse ano não está nos melhores dos filmes estrangeiros, não está na lista dos filmes estrangeiros, mas tem representante na animação. Um brasileiro que produz fora do Brasil, mas que está aí entre os indicados também. Tem uma animação que está... É a do Carlos Saldanha, né? Que você está falando. O Carlos Saldanha, que mora em Los Angeles há muitos anos, mas que a gente tem um amizador do Rio também, né? O trabalho dele. Isso, a gente acompanha e ele tem se despontado mesmo internacionalmente. Ai, que bacana. E você, já viu alguma coisa aí? Nada. Agora eu fiquei... A analista tem algum filme para indicar para a gente? Eu achei interessante a perspectiva desse filme por desconstruir a ideia do monstro, né? Na história, que a gente que sempre tem a imagem do monstro associado a figuras estigmatizadas socialmente, né? As transformistas, os anões, né? Que a gente possa ter um olhar aí mais generoso para essas figuras que fogem do padrão socialmente construído, né? Tem um pouco de realismo fantástico, né? Ele é bastante. E é interessante que esse monstro ali, ele é apaixonante. Pelo menos dá para ver isso um pouco, pelo que a gente tem de cenas e história. Mas agora é ver o filme, né? Primeiro de fevereiro. Chega no cinema aqui do Brasil. Semana primeira de fevereiro a estreia. Semana que vem. O interessante é saber também que a gente vai ter na Rede Minas o cinematógrafo em fevereiro, começando... Ah, com o nosso querido colega Timba, Fernando Tiburcio, né? Que também é colunista aqui do VG. Super entendido do cinema, né? Nada melhor do que ver com ele também. Com certeza ele vai passar por todos esses filmes. Dunkirk, por exemplo, que foi um dos que foram indicados também. É um filme que ele adora, isso eu já sei. Então, com certeza, vai ter várias análises aí. E na Rede Minas você vai ver muito... Poder conhecer um pouco de todas essas produções que nos levam a pensar também esse cinema no mundo, onde que o Brasil está inserido nisso e é por aí. Oscar está marcado para o dia? Ah, exatamente. A data na cabeça é fevereiro. Se eu não me engano... Ou março? Acho que é março, hein? Acho que o Guilherme, da nossa produção, me falou hoje, se eu não me engano. Geralmente é no final de fevereiro. Quatro de março, é isso? Próximo do Carnaval, geralmente. Começo de março. Tá? E eu prometo, então, que a gente volta nesse assunto. Vou convidar o Tiburcio, que também é colunista aqui do programa, para trazer mais assuntos aí, mais informações e filmes do Oscar, para a gente sentir o gostinho aqui. Hollywood é com ele mesmo. Ficar com vontade de ir no cinema, né? Seja, como a gente está falando aqui, prestigiando a nossa produção, seja prestigiando aí a sétima arte em geral. Confirmando aqui a data, a nossa diretora está confirmando, dia 4 de março é o Oscar. Então, não dá tempo ainda, né, Brenda? 4 de março. De ver muita coisa. Dá tempo de pular o Carnaval e depois acompanhar o Oscar. É isso aí. Gente, muito obrigada pela presença. Rafael, mais uma vez. Obrigado a vocês. Adorei te ter aqui. E depois você volta para falar mais do projeto, como a gente combinou. Com prazer. E muito bom te receber aqui mais uma vez, Brenda. Obrigada. Adorei as dicas de cinema. O Brasil das Gerais de hoje vai ficando por aqui. Um grande beijo para você e até amanhã. Tchau. 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 Tchau.